ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Dez pessoas são presas em Manaus, suspeitas de envolvimento em esquema de desvio de dinheiro da saúde. Corpo de jovem homossexual é encontrado no Campos Elíseos, Zuno Oeste. Manaus está entre as capitais com o maior índice de denúncias de violência contra a classe LGBT. Casal de pastores é preso em Capiranga, suspeito de estuprar menina de 9 anos. Estudante da UEA é baleado durante assalto em frente à universidade e amigos da vítima fazem protestos pedindo segurança. O Jornal em Tempo de hoje começa agora. Boa noite. Dez pessoas foram presas hoje suspeitas de envolvimento em esquema de desvio de dinheiro da saúde. Foi durante o desdobramento da operação Maus Caminhos da Polícia Federal. A movimentação foi grande na sede da Polícia Federal durante todo o dia. A operação envolveu o Ministério Público Federal, Receita Federal e Controladoria Geral da União. Que tanto a CGU, de uma forma muito contundente, como o TCE, também de uma forma muito contundente no seu relatório, que foi mantido na íntegra pelos conselheiros, constatou uma confusão de verbas federais e estaduais no caso. Certo? E pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, numa situação como essa, a competência é federal. Dezesseis mandados de prisão foram expedidos. Até o começo da tarde, dez pessoas haviam sido presas. Entre elas, empresários, políticos, advogados e contadores. O irmão do senador Omar Aziz, o empresário Murad Abdel Aziz, foi preso. Ele mora nesta casa onde a polícia apreendeu documentos. Além dele, o advogado Lino Xicharu também foi preso. Ele foi presidente da Companhia de Gás do Amazonas e pediu afastamento quando foi citado nas investigações. A Polícia Federal também cumpriu 40 mandados de busca e apreensão. Pelo menos nove carros foram apreendidos, além de motocicletas e outros veículos. Os imóveis do deputado federal Sabino Castelo Branco, que está de licença médica, também foram alvo da operação. Mas não houve necessidade de prisão, segundo a PF. Na situação, ele não poderia interferir no desenvolvimento das investigações. Os investigados são suspeitos de crime de peculato, tráfico de influência, organização criminosa, além de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos da saúde. Através de licitações fraudadas e de pagamentos com superfaturamento, seja por preço ou por quantidade, se gerava um excesso para o empresário que devolvia esse dinheiro. Em alguns casos, nenhum serviço era prestado e em outros, parcialmente, era prestado. A operação de hoje, que envolveu 150 policiais, é um desdobramento da operação Maus Caminhos. Os presos estariam ligados a Mohamed Mustafa, dono de uma cooperativa de saúde e apontado como chefe do esquema. Ele ganhava licitações para prestar serviços em troca de pagamento de propina a políticos e funcionários públicos. E foi preso em 2016. Nessa fase da operação, as investigações apontaram desvio de 140 milhões de reais em um contrato firmado com o governo do estado, no valor de quase 600 milhões. Todo esse dinheiro veio do Fundo Nacional de Saúde. Um contrato milionário, de mais de meio bilhão de reais, identifica sérias regularidades. Além disso, a Receita Federal, analisando a parte fiscal dessa empresa, identificou aproximadamente 100 milhões em notas fiscais emitidas, notas fiscais frias. Ano passado, as investigações apontaram a participação do ex-governador José Melo, da esposa dele, Adilene Oliveira, e de ex-secretários no desvio de verbas da saúde. Todos estão presos. 300 mil brasileiros morrem por ano em decorrência de atendimento inadequado em hospitais. Então, podemos dizer que esses investigados, que se denominam donos do estado, eram também donos da saúde dessas pessoas. E um casal de pastores foi preso em Caapiranga, no interior do Amazonas. O homem é suspeito de estuprar uma menina de 9 anos e a mulher dele seria conivente. O repórter Vitor Gouveia tem mais informações. Olá, Mariana. Olá a todos que estão assistindo aí o Jornal em Tempo. A notícia que a gente traz agora chocou o município de Capiranga, que fica aí a 137 quilômetros aqui da cidade de Manaus. Um casal de pastores foi preso nessa quarta-feira, suspeitos de estupro de vulnerável. Segundo informações da polícia, uma mulher de 58 anos e um homem de 68 anos teriam estuprado uma menina de 9 anos de idade que frequentavam lá a igreja deles. O crime aconteceu em julho de 2017. E as investigações em cima desse crime só foram possíveis após uma denúncia anônima. Essa pessoa que fez a denúncia anônima, ele encontrou um cartão de memória de celular que tinha imagens e vídeos do estupro. Após a denúncia, a polícia, junto com o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é o CREAS, lá do município, eles conseguiram ouvir a vítima e identificar os infratores. Os pastores foram indiciados por estupro de vulnerável e corrupção de menores. E agora estão detidos lá na unidade prisional do município à disposição da justiça. Volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor. Oito pavilhões da unidade prisional do Puraquecuara passaram por revista. Hoje de manhã, 126 pessoas, entre servidores da CEAP, policiais militares e agentes da unidade gestora, participaram do procedimento. Foram encontrados um aparelho celular, 13 estoques, oito marteletes, 11 facas artesanais e duas ferramentas para escavação. Agora, a Secretaria vai abrir um procedimento para investigar como esse material continua entrando no presídio. No próximo bloco, turistas aproveitam o feriado para viajar e Belém é o principal destino. A gente volta já, já. A gente volta já, já.